Se nós pensarmos que a inteligência artificial neste momento está no ponto em que está e que daqui a 10 anos já vai acompanhar, portanto agora ainda não acompanha o cérebro humano, daqui a 10 anos talvez já acompanhe, então daqui a 20, o que é que tu achas que este, o que é que ele vai fazer? Ele vai ser superior ao cérebro humano. Se vai ser superior ao cérebro humano em inteligência, ele pode até controlar e um dia decidir controlar a humanidade. Agora há uma coisa que ele não vai saber, realmente para o planeta se calhar até seria melhor, porque não vai necessitar destruir tudo e mais alguma coisa para sobreviver, porque não precisa, não precisa de comer, não é? Mas, e nós destruímos o planeta só por capricho de consumir alimentação que nem sequer consumimos, olha, deitamos fora, não é? No dia a dia.